E agora, que tipo de ações colocar dentro do seu portfólio, né? No vídeo de ontem, a gente falou já sobre o tipo de portfólio que a gente poderia construir, que você poderia construir. A gente falou sobre portfólio agressivo, portfólio defensivo, de renda, ou especulativo, ou até mesmo híbrido. E um dia anterior, ainda mais, a gente falou sobre Brasil e Estados Unidos, né? Que tipo de portfólio você vai querer investir, né? Se vai ser no Brasil, se vai ser nos Estados Unidos, ou se vai ser um mix de tudo isso. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais que tipo de ações você poderia colocar dentro do seu portfólio. Eu sou o Diego Amazonas Filho, cofundador da Symmetra. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso Plano 5. 365 dias de conteúdo sobre investimentos focado em renda variável, focado na construção desses seus primeiros cinco dígitos em investimento, que seria algo entre 10 mil reais e 99 mil reais, dependendo, obviamente, das cinco raízes que a gente sempre fala. Questão dos aportes, questão dos ativos, tempo, paciência e comprometimento. Então, são essas cinco raízes que vão te levar a essa construção desse seu primeiro cinco dígitos, de repente, partir para os seis, sete, e quem sabe, o tão sonhado, oitavo dígito em investimentos. Mas, enfim, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses estilos de ações que você poderia compor no seu portfólio de investimentos. Então, vamos lá no vídeo. Então, só fazendo aqui uma lembrançazinha aqui daquilo que a gente já falou. Já tem vários vídeos aí que a gente fala sobre isso. Tem classificações de market cap, né, que a gente fala de acordo com o número de ações de uma determinada ação de uma determinada empresa vezes o número de ações que aquela empresa possui. Número total, tá? Inclusive aquelas que estão na mão dos controladores. Então, de acordo com o tamanho dela, né, o market cap, ela vai ser classificada lá desde nano cap até uma mega cap. Lembrando aqui que eu estou falando aqui dentro o IPO aqui, a partir do IPO, partindo para o nano cap, micro cap, small cap, mid cap, large cap, mega cap. Mas não necessariamente vai ser tão bonitinho assim ao longo de um certo tempo, né? Mesmo no IPO, uma determinada empresa já pode iniciar lá como large cap. Mas não é essa conversa que a gente vai ter hoje. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a possibilidade de você construir um portfólio de ações. A gente está falando de portfólio de ações. E o que colocar ali, né? Que tipo de ação colocar ali. Então, eu vou colocar um outro gráfico aqui para você dar uma olhada. Nessa outra figurinha aqui que eu preparei, eu peguei esse material, essa referência, a minha referência aqui é do site da Vanguard. Vanguard, caso você não conheça, é uma das maiores empresas, instituições no setor de fundos mútuos e ETFs, tá? Ela é top mundial aí junto com a BlackRock. Mas enfim, o que a gente pegou lá, a gente pegou, eu peguei exatamente essa figura, essa figura não, eu desenhei, né? Aí a gente tem classificações. Essas classificações aqui, deixa eu só reforçar aqui. Tem a coluna, nessa coluna aqui, a gente vai ter o Market Cap, né? O Market Cap, no caso aí, ele está considerando somente essas três, né? Lá eu falei anteriormente que tinha lá desde o Nano Cap, né? A Micro Cap, naquele ele já pegou, inclusive a Mega Cap, né? Que seria acima de Large Cap lá, seria mais de 200 bilhões de dólares de Market Cap. Mas aqui, eles classificaram apenas nessas três. Definindo lá a Large Cap e a Medium Cap, que seria a Mid Cap, né? E a Small Cap, tá? Esse seria o Market Cap aí, possível, né? E aqui, nas outras, nas colunas, na verdade, as linhas são esses tipos aí, o Market Cap, e as colunas seria o estilo, né? O estilo das ações. Então, ela tem aí três estilos, ela classificou. E aí, uma coisa que você poderia definir é exatamente qual o estilo de ações que você vai compor o seu portfólio. A gente já está falando cada vez mais em portfólio, a construção da sua carteira de investimentos lá para o seu plano 5, de repente, para o seu plano 6. E aí, nesse caso, a gente tem essas três colunas aí. O Value, que seria exatamente o valor, né? São empresas de valor, a gente já vai explicar melhor essa história. E Growth, que nada mais é que empresas de crescimento. Crescimento. Então, são dois tipos, né? Crescimento e valor. O Blend, nada mais é que a mistura, né? O Mix. O Mix, tanto de empresas, ações de empresas com características de valor e ações com características de crescimento. Mas que diabos? Isso aí seria empresas de valor e empresas de crescimento, tá? Primeiramente, deixa eu só fazer um disclaimer, né? Como você deve estar sabendo, aqui a gente, na Symmetri, desenvolve soluções que é baseada em ciência de dados, machine learning, inteligência artificial. A gente não faz análise fundamentalista, a gente não faz análise técnica. Mas, obviamente, todas as ações que a gente for escolher de acordo com a nossa solução, recaem em alguma dessas aqui, tá? E eu já vou falar quais seriam essas ações que a gente, de repente, tem mais características lá na nossa solução. mas, enfim, a gente tem a empresa de valor, o que seria? Empresa não, empresa de valor não, a Stock Value, que seria basicamente aquelas ações cujos analistas, aí entra em questão a análise fundamentalista, tá? Eles vão achar que aquelas empresas, aquelas ações daquelas empresas são subvalorizadas, ou seja, estão com um preço muito abaixo daquilo que eles achariam, né? Obviamente, de acordo com a análise deles, tá? Vamos tentar falar, vamos tentar fazer um paralelo aqui no Brasil, né? Isso aqui, apesar de ser o Vanguard americano, né? Isso aqui dá para trazer para cá, obviamente, afinal de contas, são ações. O que seria uma empresa de valor, de repente? Eu vou especular, tá? Eu não sou analista fundamentalista, mas eu sei, eu já ouço bastante, né? Alguns investidores, gestores de fundo, talvez você conheça o Alaska Black, né? O Alaska Black cujo gestor é o Henrique Breda. E lá o Henrique, ele fala sobre, por exemplo, ele faz uma aposta, eu não gosto dessa palavra, mas seria mais ou menos isso, né? As empresas de valor, geralmente, a gente poderia imaginar que essas empresas, as stocks, essas stocks, essas inações de valor, elas poderiam ser menos arriscadas, né? Mas, na verdade, elas são mais arriscadas, porque exatamente o mercado está olhando ela com alguma coisa aí, com alguma interrogação, né? Então, voltando à história do Henrique Breda lá, se você conhece a história do Henrique Breda sobre ativos que ele investe, ele faz uma aposta muito grande lá na Cogna, não sei se ainda está nessa aposta aí da Cogna. A Cogna subiu forte na época que ela era Croton, né? E aí, de repente, ela caiu e está lá no chão até agora, né? Não sei se ela vai se recuperar, mas, na perspectiva daquele investidor, daquele gestor lá, que é o Henrique Breda, ela pode ser uma ação de valor. Ela tem essa característica, ou seja, o mercado está subvalorizando ela, mas, na opinião deles, ela poderia estar realmente com um preço muito maior. Mas, enfim, seria mais ou menos isso, tá? E uma empresa de crescimento, o que seria uma empresa de crescimento? Aquela empresa que todo mundo está olhando e todo mundo está vendo crescer aí, e seria um exemplo bem clássico aí a WEG, né? WEG, Magazine Luiza, o próprio Henrique Breda também já fez esse investimento de valor, né? Quando a empresa era Stock Valor, vamos considerar isso, que seria Magazine Luiza, ou seja, estava lá embaixo, ele investiu ali também, e agora não, ela é uma empresa, todo mundo considera que seria uma ação de valor, uma ação de crescimento, eu falei ação de valor, né? Então, ela seria uma ação de crescimento, um Growth Stock, que seria no inglês. Então, nesse caso, seria uma ação de crescimento, nesse caso aí, seria empresas com essa característica, cuja ação está sempre crescente e os analistas esperam que elas cresçam, continuam crescendo, obviamente, eles esperam dessa forma, mas lá nos Estados Unidos, além dessa questão, eles esperam, de repente, depois de um certo dano capital, vender aquelas ações. Isso aqui é um pecado mortal que as pessoas consideram aqui no Brasil, mas lá não, eles estão mais naturalmente com essa perspectiva também de pegar e vender em um determinado momento ou uma porção daquelas ações de crescimento ou até mesmo todas elas, né? Não veio ao caso essa polêmica aqui nesse momento. Mas, enfim, de acordo com essas classificações, e aí que seria o blend, né? O blend é exatamente o mix de ações de valor com ações de crescimento, o growth. Então, eles pegam e combinam as duas aí para construir o portfólio. E aí, se você for observar, tem aí o market cap e também tem cada uma delas seria o valor ou o crescimento. Cabe observar também, esqueci de comentar isso, que nas ações de crescimento ela tem como característica ou pagar zero dividendos, no caso dos Estados Unidos, ou pagar muito pouco dividendos, aqui no caso do Brasil. O Brasil tem uma obrigação de pagar, pelo menos por enquanto, dividendos. Lá nos Estados Unidos, não. Por exemplo, um exemplo clássico de ações de crescimento lá é Amazon. A Amazon só tem crescido ao longo de um tempo muito grande e não paga nada de dividendos. As ações de crescimento, ela tem essa característica. mas enfim, então, a gente vai falar, amanhã a gente vai falar sobre um portfólio que tem exatamente esse foco aqui, ó. Ela vai estar situada nesse bolozinho aqui, que seria o blend, seria uma mistura das duas, né. Era uma large cap, mas ela compõe o portfólio baseado em ações de crescimento e ações de valor. Isso que a gente vai falar amanhã. mas uma última resposta, uma última resposta àquela que eu fiz anteriormente, a questão que eu coloquei, não foi nem uma questão, eu falei que qual seria a nossa característica aqui na símetria. De acordo com o que a gente observa dos resultados que a gente tem observado na nossa ciência de dados que a gente aplica, machine learning, o nosso método de vaping que é baseado em tudo isso e associado ainda à nossa inteligência artificial, o que a gente observa que na maioria das vezes, na maioria das vezes, ele, ela, a nossa inteligência artificial, o nosso método, ele está atuando aqui. Então ele atua aqui. Ontem eu falei exatamente sobre a característica do nosso método em termos de portfólio, a gente falou sobre cinco portfólios que seria o agressivo, o defensivo, o de renda, o híbrido, o especulativo. O nosso teria um pouco mais de característica agressiva, especulativa e ações de crescimento nesses três níveis, tanto de large cap, medium cap, mid cap, quanto a small cap. Então seria nessa coluna aí a nossa característica que a gente observa dos nossos resultados. Mas a solução como um todo, como eu já falei anteriormente, ela pode te ajudar a escolher ações em qualquer uma dessas caixinhas aqui que eu coloquei. Certo? Mas a gente vai falar cada vez mais sobre essa possibilidade. Por enquanto, foi apenas essa visão geral que eu queria colocar aqui para vocês. certo, pessoal? Espero que você tenha gostado. Se gostou, esqueça de deixar o like, compartilhar aqui com seus amigos para avisar que tem conteúdo aqui todo dia no nosso plano 5. De repente, ajudá-los a chegar também aos seus primeiros cinco dígitos em investimentos. Obrigado aí, para todos. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. Amanhã tem vídeo novo. Abraço e até amanhã.